Parava com frequência. É, acontecia mais no Acre, era complicado, no meio do mato, à noite escuro, os caras jogavam para cima, era complicado. Aqui não, aqui é mais tranquilo, bem mais tranquilo. Aqui a gente tem um trabalho excepcional, que eu tenho que falar aqui, da polícia militar, polícia civil. Fantástico o trabalho dos caras. Você chegou a ver o programa com o Charles? Vi, o Dr. Charles, o Biasi. Incrível. Tem os caras aqui, os amigos da Disney, da Dig, o pessoal da PM, os caras, cara, fantástico. Eu já trabalhei no Brasil inteiro, em vários lugares. A gente é bem, a gente é privilegiado aqui. Às vezes não percebe, porque como as coisas funcionam tranquilo, você não percebe. Eu falo isso, porque os caras dão a cara. Eu sei que tem problemas, tem críticas, porque às vezes o cara está quente, a situação quente, e acontece, as pessoas reclamam, mas os caras são guerreiros. Eu falo isso para a molecada, porque tem um pouquinho de cultura, de falar mal da polícia, aquela coisa toda. Quando eu vou fazer palestra com a molecada, eu falo, meu, cara, tem muita coisa que você não percebe, mas está daquele jeito porque os caras estão ali, estão por trás ali. E aqui em Jalesi, todo mundo, o Biasi é um exemplo, né? Eu tenho para os colegas ali, nossa, a PM, os caras, o capitão Tominaga, o Dr. Charles ali está na chefia, o pessoal da Disney ali, o Leno, os caras, nossa, tem um monte. Não vou ficar falando não, porque eu só vou esquecer de alguém que vai ficar bravo comigo, vai ficar ruim. Mas é bom demais. Então, não tem muito não, cara. A gente tem as operações. O nosso trabalho acaba sendo um trabalho mais, eu diria, mais macro, o tráfico interestadual, ou às vezes coletar informações aqui para outras unidades nossas, de outros estados, que vai colaborar com alguma apreensão grande, que vai evitar que chegue um carregamento que às vezes não vai abastecer uma boca, vai abastecer 50, 100, 200 bocas. Dentro dessa questão de repressão de drogas da PF, existe algum esquadrão de elite? Tem, tem, tem. A gente tem em Brasília, tem um central que se chama COT, Comando de Operações Táticas, é um grupo que só treina e fica esperando algum... Tem aeronave para deslocar, e aí em razão da distância, porque imagina, o Brasil é continental, então, em alguma situação, tem um BOzinho lá, sei lá, um Chuí, até os caras chegarem lá, aí eles também implementaram nas capitais, quem não quer ser policial, às vezes, na delegacia não quer, aí nas capitais tem os grupos de prevenção, GPIs, que aí são os caras também que treinam, só que aí eles não ficam exclusivamente para isso, mas são os caras que treinam mais para tipo de ação.